Veja o que a Scania e a Ford trouxeram para a FENATRAN. Às 12 horas, a Scania apresentou o principal destaque na FENATRAN 2024, o caminhão 30G. Trata-se do primeiro cavalo mecânico elétrico do país. O modelo custa R$ 2,5 milhões e tem uma autonomia de 250 quilômetros. O seu motor elétrico desenvolve 310 cavalos de potência. Dentre os lançamentos, além do elétrico, estava lá o P280 6x4 XT, que é 7 litros, um Light Construction para construção civil, a edição comercial Performance G-Line 370, de 370 cavalos, os semi-pesados de 7 litros com novas potências 250 e 280 cavalos, o Super B100 100% movido a biodiesel e a nova versão a gás de 650 quilômetros de autonomia. FENATRAN 2024... FENATRAN 2024...